Pessoal, ó Isso aqui é um ganchinho que eu tinha em casa, galera Acho que vocês já ouviram falar aqui Deu, quando eu fazia os videozinhos do frito Eu mostrei, né, ele tava perdido Que eu tinha feito um Eu tinha feito um, meu Deus do céu Um xilinguinho pra minha filha, um outro, né Não é aquele que eu mostrei no último video do frito, não Aí eu achei e resolvi fazer isso aqui, galera Sempre tive vontade, né É um projeto, deixa eu trocar a mão aqui, pessoal Trocar a mão errada aqui, cara Ó Vai ser assim, tá, galera? Não é assim, não O pessoal vai achar que é enfiar a borracha aqui, né Não, galera, vai ser amarrada a borracha por dentro Aqui, ó Isso aqui, ó, tá vendo? Como é que ela fica alinhadinha, galera Vou tirar a sombra aqui, ó Tá vendo, pessoal? Isso aqui vai facilitar muito O que vai facilitar aqui, galera? Colocar a mira A mirinha é fácil colocar na ponta aqui, ó Coladinha aqui na frente Tá? E a borracha livre, pessoal Por que, galera? Ó Seguindo o padrão que eu atiro mais pro meu lado, sabe? Eu vou somar atirar com a mão mais pro meu lado Isso já vai dando esse formato aqui, ó Da borracha reta, assim Então a borracha reta, galera Ela Sem tá enfiado, tá? Porque ela não pode tá enfiado por aqui Porque ela vai encavalar Ela vai bater em cima dela própria Aqui ela vai passar livre Então isso daqui com certeza vai facilitar o tiro Já fiz porque eu já testei, tá? Eu só amarrei, né? Isso aqui é uma chave alha, galera Mas, ó Se eu não achei um araminho Mas aqui tinha que ser um araminho mesmo, né? Tá vendo, pessoal? Se tivesse como eu tivesse colocado mais comprido Facilitava mais ainda o alinhamento Né? Ó Colei E amanhã eu vou passar uma Vou passar a borracha normal aqui, né? Bem forte pra segurar Quando eu testei eu só passei a borracha Né? E já ficou bom E aí, galera Eu vou, né? Sair com ela e dar uma volta com ele Testar aí tudo, né? Se tiver bom Dependendo até fazer um vídeo aqui Atirando no quintal, né? Pra mostrar se funciona ou não E depois a gente, ó Olha, galera Alinhadinho, tá vendo? Aí depois eu dou uma voltinha aí com ele Vamos ver se tá aprovado assim, ó Muito bom, galera Eu gostei, cara 9 centímetros, tá? Daqui aqui Nessa ponta aqui, ó A essa aqui 9 centímetros, tá? Certinho Então é isso aí, galera Tô meio Só porque ela não é muito reta, né? Mas não tem importância Tá vendo, galera? Ela é meia tortinha, né? Mas o importante é eles estarem alinhados lá Tá vendo? Eles alinhados, ó Muito bom Né, galera? Fazer só esse videozinho aqui, cara Que eu não sei quando é que eu vou de novo Dar uma voltinha aqui A gripe bateu, tá? Acho que eu andei muito no salgo lá Pessoal, no mato E a gripe reconchoteou pesado Eu tô nem aguentando ficar em pé aqui Vou finalizar aqui, tá? Lançar o videozinho só pra vocês verem Beleza, pessoal? Nem consegui ver os comentários de vocês lá Do último vídeo Mas quero agradecer lá Que eu sei que o pessoal foi lá no Mave Pesca, tá? E... Cara Eu acho que eu vou até fazer o seguinte Eu já vou mandar o salve, tá? Vou mandar um salve aqui Né? Vai ficar com salve agora Quem foi lá no Mave Pesca Agradeço, galera Foram 10, cara Exatamente 10 Muito obrigado, galera Vocês são demais, cara Por isso que a gente ainda continua fazendo os videos É por causa de vocês Cara, vocês são demais Nota 10 pra vocês Obrigadão, tá? Então, pessoal Vamos começar a mandar os salvos agora Né? Como eu prometi Quero agradecer a vocês, né? O primeiro aqui, galera Esse é o canal do Mave Pesca, tá? O primeiro foi O líder dos vales Obrigado, líder dos vales Que tem entrado lá, né? É... Que tem entrado no canal do Mave Sniper é verdadeiro Muito obrigado, Sniper é verdadeiro Leva da pose 9.9 Obrigadão também Namira Nordeste Obrigado José Eduardo Obrigado, José Eduardo Exemplos mesmo Novinho Caçador 2.0 Meu amigão Obrigado, novinho Meu abrigão Meu amigão Meu abrigão Não consigo fazer as coisas rápido Meu amigão Canal Diversidade Né? David Sanz Obrigadão, tá? Edson 282FF Parabéns pelos mil inscritos, Edson É uma luta, né, cara? Parabéns aí Obrigadão por você Mais de mil inscritos, no caso Por você ter entrado no canal Do Mave E o Kleber Carabina 5.5 Sabia que ele ia estar aqui Esse daí é dos nossos Obrigadão, tá, Kleber? Kleber sempre comparecendo Uma grande pessoa É... Deixa eu ver, pessoal E aqui acabou, né? Foram os 10 Tá, galera? Agora já já eu volto Que eu vou falar UFG Criação, tá? Quero agradecer todos vocês aí, tá? Mandar o salve de todos vocês Salvado por nós todos vocês Bora, pessoal Mandar os próximos aqui Namira Nordeste Vai ganhar o salve de novo, né? Ele foi, né, pessoal? Esse jeito aqui é melhor, cara, né? De fazer Porque eu posso mandar salve Realmente pra quem vai, ó Edson Tá lembrado com nós aqui também Brigadão, Edson É... 222FF E muita gente boa É... Helbert Helbert Dutra Ferreira de Oliveira Brigadão, tá? Por esses... Foram esses Quatro que foram Não Foram três, né, pessoal? É... Que esse vídeo dele aqui Já foi postado, então, né? É... Já entrou mais gente, tá? Pelo... Esse aqui foi do último vídeo, ó Né? Eu sei que... Pelo horário aí, né? Então, tá mandado o salve de vocês, tá? Agradeço a todos vocês E... É isso aí, tá, pessoal? É... Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se vocês...